Pois bem, continuando aqui, olha só, uma memória antiga chama-se memória ou lembrança, uma recordação, quando ela é antiga. Uma memória recente, é recentíssima, a memória que eu tenho nesse instante aqui na minha cabeça e que já passou de tão rápido que é esse momento fugidio, fugaz, é o que nós podemos chamar de memória de trabalho ou mesmo de atenção. Então, é o que está agora, nesse instante na minha memória e que já passou porque eu tenho que falar a próxima frase e tenho que passar para o próximo slide. Então, a memória tem essa característica da própria duração dela, certo? Então, esse momento presente e esse momento passado. Então, o momento presente nós chamamos de atenção, mas o momento presente é muito fugaz, ele nos escapa pelos nossos dedos, porque é a questão da duração do presente, quanto dura o presente. Quanto dura o momento presente? Quanto tempo tem que passar para o presente deixar de ser presente para se transformar em passado? Olha que pergunta louca. Um segundo, dois segundos, o presente dura um minuto? Não, o minuto é divisível. O minuto já passou, 30 segundos já é muito tempo. Então, qual que é a duração do presente? Isso me faz lembrar a história da definição do ponto em matemática, que o ponto não tem dimensão, não tem largura, não tem profundidade, como se o ponto fosse uma entidade abstrata também. Mas, enfim, não vamos complicar com a matemática, não. Vamos voltar para cá. Essa aqui é a visão que a neurociência, que a psicologia cognitiva, que a psicologia em geral, tem dessas nossas funções. São funções separadas. Elas podem até estar próximas umas das outras e tal, mas são funções separadas. Então, nós vamos agora falar, nós estamos falando agora do quê? Da atenção, dessa verdinha aqui. Mas a atenção, ela está aqui, muito perto, muito próxima da consciência, muito próxima da memória de trabalho, muito próxima da memória. É difícil distinguir. Elas estão tão próximas umas das outras e as pessoas usam uma pela outra de uma forma tão indiscriminada que é difícil saber qual que é o limite de uma ou de outra. Então, essa configuração que eu fiz aqui, de quatro células separadas entre si, eu não acho que ela seja uma boa figuração. Não acho que seja uma boa forma de desenhar isso para vocês. Mas é a forma como nós efetivamente trabalhamos. Um capítulo sobre a memória, um capítulo sobre a memória de trabalho, outro capítulo sobre a consciência, outro capítulo sobre a atenção. Como se fossem coisas diferentes mesmo. Então, vamos desenhar de um outro jeito. Eu acho que esse desenho aqui é melhor do que o anterior. Então, como eu estou dizendo que tudo, na verdade, é memória, tudo é memória, então, eu estou dizendo o quê? Que a atenção está dentro da memória de trabalho, está dentro da consciência e está dentro da memória. Essas aqui seriam, digamos, uma representação um pouquinho melhor. Mas eu também não gosto dessa representação por causa dessas linhas aqui. Por causa dessas linhas aqui, que separam uma função da outra. Está vendo? Também não gosto disso. Na verdade, eu gosto mais dessa imagem aqui, dessa representação sem linhas. Por quê? Porque aqui sim eu posso falar que tudo é memória e que a diferença é apenas uma diferença de grau, uma diferença de graduação, uma diferença de gradiente. Mas gradiente do quê, professor? Talvez de intensidade. Intensidade neuroelétrica, intensidade neuroquímica, intensidade ou de velocidade das operações, do impulso elétrico. Isso aqui são cientistas mesmos que estão lá no laboratório com eletrodos fixados na cabecinha dos ratos, das moscas ou de alguns seres humanos, de alguns macacos, não sei. São os cientistas que vão efetivamente determinar os graus de intensidade elétrica ou de concentração química que faz com que uma coisa deixe de ser atenção para ser memória de trabalho ou consciência ou apenas uma lembrança muito, muito, muito remota. Pois bem, então vamos lá. Então eu acredito nisso aqui. De fato é isso aqui, uma gradualidade, um gradiente. Então eu vou utilizar esse retângulo do gradiente aqui nas próximas telas só para nos lembrar disso. que talvez o que nós temos são nomes para coisas distintas, mas nós não temos nomes claros para nomear estas variações do processo ou essas variações de intensidade, que pode ser intensidade elétrica, pode ser intensidade química, pode ser uma intensidade que decorra de um determinado arranjo neuronal, de um determinado circuito neuronal. Então eu prefiro mais essa imagem aqui, que é essa imagem do gradiente, que é essa imagem que não coloca, não coloca limites e menos ainda separação entre esses nomes aqui que nós atribuímos a fases da memória, a processos da memória ou a intensidades distintas da memória. Então a memória como um fenômeno biológico, ela possui gradientes, ela possui gradientes, ela possui graus, intensidades, tal como outros fenômenos vividos por nós. Deixa eu tomar um pouquinho do meu chá, fiquei falando de água gelada, de chá quente. Então aí, meu chá chegou aqui agora pra mim. Então, olha só, vamos falar sobre a dor, muito brevemente, eu não sou um especialista em dor. Então, a dor, o que é a dor? Eu não vou definir o que é a dor aqui agora, mas a intensidade da dor, o que interessa pra mim, é mostrar que nós temos fenômenos biológicos que variam de intensidade. Então, a intensidade da dor não altera o nome que atribuímos ao fenômeno de sentir dor. Percebe? Uma dorzinha leve continua sendo dor, uma dorzinha mais forte continua sendo dor. O que nós fazemos, aqui na pior das hipóteses, é graduar a dor. Estou com uma dor leve, uma dor forte, uma dor intensa, uma dor crônica que não passa nunca, eu poderia ter colocado aqui uma dor aguda, por exemplo, eu levei aqui uma alfinetada, né, na barriga. Te senti uma alfinetada, te senti uma pontada, né, que a gente fala. Ah, então foi uma dor aguda, tá? Não, agora eu estou aqui com uma dor nas costas crônica, que é uma dor que não passa nunca. De dia, de noite, eu estou com essa dor aqui nas costas, então é uma dor crônica, mas é dor. São dores diferentes, mas são dores. Apesar de uma dor ser nas costas, outra dor ser aqui na barriga, né, é um fenômeno, digamos, que tem a sua similaridade. Pode ser que o que cause a dor na barriga seja algo diferente do que cause a minha dor nas costas, tá bem? Mas, nós sabemos que há um processo comum, tá, um processo comum, um processo semelhante, tá, a todos os processos de sentimento da dor, de percepção da própria dor. Então, o que nós podemos fazer também é isso, nós podemos localizar a dor. Ah, eu estou com dor de dentro, dor na barriga, estou com dor na panturrilha, estou com dor na coluna, estou com dor de cabeça. Hoje eu acordei com dor de cabeça. Ontem eu fui dormir com dor de cabeça. Ah, mas onde que é essa dor de cabeça? Ah, é aqui atrás dos olhos. Não, é aqui atrás. Não, mas aqui não, é generalizada. A cabeça está latejando, parece que está batendo. Então, são formas diferentes. Vocês vão ouvir agora um chiado aqui, que é o chiado da chuva caindo. Tá, então, para vocês não se distraírem, eu já chamo a atenção, eu já falo, olha, esse barulho é o chiado da chuva, tá bom? Pois bem, aqui nós temos até uma escala de dor. Tá, então, os neurologistas, os médicos, dependendo da sua especialidade, trabalham com essas escalas de dor. Sem dor, uma dor suave, uma dor desconfortável, tolerável, doloroso, muito doloroso, intenso, muito intenso, terrível, insuportável, extrema. Então, outro fenômeno que também nós sentimos e sabemos que podemos graduar. A pele, a nossa pele, diante do calor, ela sua. A nossa pele, diante de uma situação de menos calor, ela pode ficar arrepiada, pode ficar enrugada. tá, então, em função da graduação da temperatura, do ambiente externo, ou do ambiente no qual nos encontramos, nós também temos alterações na nossa pele, tá, que podem ser graduais também. eu posso estar suando a bicas, né, como se tivesse aqui, mangueiras aqui de tanto suor, posso estar suando um pouco menos, posso estar só um pouco assim, melecado, né, porque está, sei lá, pode estar muito quente aqui hoje, mas está ventando muito, então, eu estou suando, mas o suor evapora rápido, nem chega a formar muitas gotículas, percebe, então, há graduações nos nossos fenômenos biológicos. Essas graduações, elas são processos, portanto, naturais, corriqueiros, com os quais nós já estamos relativamente familiarizados, mas parece que essas graduações, nós não atribuímos aos nossos fenômenos mentais. Aqui eu coloquei uma escala de emoções, né, então, posso estar alegre, posso estar, aqui, vamos por aqui, vai, eufórico, alegre, feliz, triste, muito triste, triste com raiva, tá, isso aqui é só uma figuração, só uma representação, isso aqui não tem fundamento científico nenhum, assim, não é uma escala, cientificamente delimitada, nada disso, tá bom? Mas só para falar que nós também temos, do ponto de vista das emoções, mas nós também temos uma certa, uma certa graduação, tá, dá com atenção também, portanto, é a mesma coisa, tá, nós podemos estar muito atentos, né, estou atento a um determinado som, estou ouvindo agora, estou atento ao barulho de chuva que está caindo aqui, na minha, na minha casa, de repente eu ouço uns pingados aqui, uns pingos mais, mais grossos, e aí percebo, opa, esse, esse estímulo diferente, me fez perceber que está pingando dentro de casa, olha só, né, estou inventando aqui, né, só para demonstrar que, o barulho diferente que eu ouvi, fez perceber que está pingando dentro de casa, por quê? Porque eu ouvi um som um pouco mais forte, um pouco mais próximo, agora, esse nosso amigo aqui, ele está, ele está distraído, né, ele está distraído, se o que ele tem aqui na frente é um computador, ou algo que ele está valendo, ele está distraído, né, não está prestando atenção naquilo que devia estar prestando atenção, ou está com a atenção dirigida para uma moça bonita que está ali do lado, para uma paisagem bonita, para um acidente de carro que ocorreu na janela, do lado de fora da janela dele, então pode ser que ele esteja distraído para nós, que olhamos para ele, mas pode ser que ele esteja concentrado numa outra coisa também, né, pode ser que ele esteja concentrado na sua distração, né, e aí complica, aí já estou brincando com as palavras, né, mas olha só, aqui eu coloquei essa mesa aqui, justamente para mostrar isso, né, nós podemos graduar agudos, podemos graduar os graves, né, de um determinado estímulo, como o som, por exemplo, podemos graduar a luz de casa, né, agora com essas luzes inteligentes, né, eu com o meu celular eu consigo mudar a cor da luz de vermelho para amarelo, de amarelo para verde, de verde para, né, consigo graduar, só fazer assim no celular que a luz, que a luz muda, essas luzes inteligentes, né, ganhei de presente esses dias e achei legal, posso colocar agora, eu tinha um problema que eu gosto de estudar com luz amarela, e agora eu só encontro luz branca, luz de LED branca, difícil encontrar luz amarela, essas luzes inteligentes, eu passo ela do branco para amarelo a hora que eu quiser, e do amarelo para o vermelho, do verde para o vermelho, para o azul, né, então ficou muito mais fácil para iluminar o lugar que eu estudo. Então, então da mesma forma que nós podemos atribuir aqui intensidades diferentes, né, ao som, ou agudos, graves, aumentar o som, abaixar o som, aumentar a intensidade da luz, né, aumentar a luz quente, a luz fria, então, com, nós também podemos, temos esses sentimentos, nós também temos essa sensação, sensações graduais, de mudança do ambiente, por meio do, do, da nossa pele, nós podemos também, portanto, ser capazes de ouvir, um som mais ou menos agudo, mais ou menos grave, tá, e da mesma forma, a nossa memória, como um fenômeno biológico que é, ela também deve estar suscetível, essas mudanças, de gradiente, essas mudanças, de graduação, essas mudanças, de intensidade, tá, nós podemos falar assim, ah, eu estou com uma memória muito vívida, muito intensa, daquilo que aconteceu comigo ontem, tá, algo bom, algo ruim, não interessa, mas, ou então, aquilo que eu aprendi ontem, não, eu estou com uma, não consigo esquecer isso, tá, outras coisas você esquece, tá, então, nós podemos, talvez, graduar a nossa própria memória, e a vividez, a intensidade da memória presente, seja exatamente, aquilo que nós chamamos de atenção, então, nós não temos nomes claros, para atribuir a estas variações de grau, teria que ter colocado aqui, variações de grau, variações de graduação, do processo de formação da memória, ou mesmo da intensidade das nossas memórias, tá, o que nós fizemos, né, e fazemos, ordinariamente, é dividir, certas, capacidades nossas, tá, bem, em coisas estanques, não obstante, elas não sejam estanques, não obstante, não obstante, elas sejam alterações, que se devam, em função, de uma gradualidade, de uma mudança, de grau, então, olha só, como as alterações, de intensidade, são sensíveis, sensíveis, no sentido, de que elas são, perceptíveis, nós conseguimos, perceber essas mudanças, nós achamos, que se tratam, de funções, diferentes, quando, na verdade, são apenas, variações, de intensidade, e alterações, inerentes, ao processo, de formação, da memória, ou ao processo, de reconhecimento, então, eu posso, eu poderia dizer, que eu tenho, uma memória atenta, ou uma memória distraída, dependendo, da condição, em que eu me, dependendo, da situação, em que eu me encontro, então, uma memória, mais atenta, seria, ao mesmo tempo, uma memória, talvez, mais intensa, tá, em função, de uma intensidade, neuroelétrica, ou em função, de uma intensidade, de uma concentração, neuroquímica maior, por exemplo, tá, mas, ao mesmo tempo, ela é menos numerosa, por quê? Porque, quando eu estou prestando atenção, em alguma coisa, eu deixo de prestar atenção, em todas as outras coisas, tá, quando eu digo, que a atenção, na verdade, é um processo, que implique, o quê? A redução, dos objetos, ou dos itens, que ocupam, a minha memória de trabalho, ou a minha memória, presente, a memória que eu estou usando agora, neste exato momento, por outro lado, por outro lado, a memória, que eu diria, distraída, ou pouco atenta, ou pouco concentrada, seria uma memória menos intensa, talvez, se essa diferença, se deva, a algum tipo de mudança, neuroelétrica, ou menos concentrada, caso essa mudança, se deva, a um tipo de, alteração, neuroquímica, ou bioquímica, tá, e também, então, menos intensa, tá, menos concentrada, mas, mais numerosa, numerosa, em que sentido? No sentido, de que, quando eu estou distraído, eu estou ocupando, essa minha memória presente, essa minha memória recentíssima, essa minha memória atual, com mais itens, estou tentando pensar em mais coisas, ao mesmo tempo, enquanto eu comecei a falar com vocês aqui, eu percebi que começou a chover, então, a chuva começou a me distrair, porque, enquanto eu falava com vocês, eu também pensava assim, puxa vida, será que, se vai chover muito, vai atrapalhar a minha gravação? Então, enquanto eu falava com vocês uma coisa, e como eu consigo falar, relativamente bem, desse assunto, eu consigo falar quase que automaticamente, o que me permitia, portanto, pensar no que fazer com a chuva, quer dizer, com a chuva não posso fazer nada, mas eu podia me levantar aqui, fechar a janela, para diminuir o som, ou podia também pensar em falar, daqui a pouco eu volto a gravar, não é? Pois bem, distração e atenção, são, portanto, estados da memória, e não funções distintas da memória, distração e atenção, são estados da memória, que se caracterizam, pela quantidade de itens, evocados na memória presente, ou, ou, pela intensidade, tá, digamos, neuroelétrica, pela alta intensidade, ou pela baixa intensidade, ou pela alta concentração, ou pela baixa concentração, de reações, de determinadas reações químicas, que possam estar acontecendo, nesse exato instante, enquanto eu falo com você, e que efetivamente estão acontecendo, eu não sei quais são, mas estão acontecendo. Pois bem, atenção e distração, né? Então, aqui, olha só, aqui, na verdade, eu estou brincando com as palavras, tá, por quê? Porque pode ser que, enquanto você esteja distraído, aparentemente distraído, tá, na verdade, você está prestando atenção, mas no objeto errado. Tá, então, aí, nesse caso, neurofisiologicamente, você estaria concentrado, tá, você estaria concentrado em alguma coisa. Vamos imaginar, não sei se vocês lembram daquela imagem do Calvin, né, que eu coloquei aqui, o Calvin olhando para a professora, né? Então, ele está olhando para a professora, mas ele está pensando em uma outra coisa, completamente diferente da professora. Ele nem está tão concentrado, numa outra coisa, né, eu poderia falar, na verdade, ele está distraído. Então, aí depende de um referencial de quem olha, tá, mas, neurofisiologicamente, ele está concentrado em alguma coisa, tá? Então, pode ser que enquanto você esteja distraído, na verdade, você está prestando atenção, mas no objeto errado. Então, aqui pode ser um conceito, portanto, relativo, né, que é exatamente aquela foto que eu mostrei agora do rapaz olhando pela janela. Quem olha, pô, o cara está distraído, não está trabalhando, não está olhando para o notebook, né, mas, na verdade, ele, talvez, pudesse estar concentrado em alguma coisa que está acontecendo fora da janela. Pois bem, tem essa piadinha aqui, é uma espécie de piada, mas, ela serve de ilustração para nós. O menino está chorando, chega chorando para você, e ele fala assim, você viu uma mãe perdida por aí, sem um menininho igual a mim? Você pode até dizer que você veja uma mãe, digamos, apavorada, gritando, meu filho, meu filho, meu filho, você vai saber que talvez seja a mãe desse menino, mesmo, né, mas a pergunta do menino não faz sentido, né, a pergunta do menino não faz sentido. Você viu sua mãe, você viu uma mãe perdida por aí, sem um menininho igual a mim? Por quê? Por quê? Para fazer com que a nossa memória de reconhecimento funcione, muitas vezes, nós precisamos calibrar a nossa atenção, ou calibrar a nossa memória, considerando que a atenção e a memória talvez sejam a mesma coisa, que é o que eu estou postulando aqui. Então, vamos supor que o menininho, esse menininho tivesse dito para mim, você viu uma mãe por aí, de camisa branca e azul, e calça vermelha iguais às minhas? Nós estávamos vestidos de uma forma muito parecida. Pronto, aí, aí sim, aí você lembra, o que que é uma calça vermelha, uma camisa branca, uma camisa azul, e aí você pode sair procurando uma mulher que esteja utilizando essa mesma roupa. Então, você guardou na memória que essa mulher está de calça vermelha, camisa branca e azul, igual o menininho, tá? Porque eles estavam fantasiados, sei lá por quê, tá? Estavam usando roupas muito parecidas. E aí sim, você tem aquela memória da mulher com uma calça vermelha, uma camisa branca e ombro azuis, tal como o menininho da foto, e aí você passa a prestar atenção em todas as mulheres que estão à sua volta, ou passando por você, para tentar identificar, para tentar reconhecer, se uma dessas senhoras pode ou não ser a mãe do menino. Então, isso aqui está ligado com o quê? Isso aqui está ligado com o que nós chamamos de busca visual. Ok? Uma busca visual. Então, vamos supor que eu tenha que procurar uma tesoura. Vou procurar uma tesoura. Aqui, porque eu preciso fazer um determinado procedimento, preciso cortar um pedaço de papel. Ah, vou procurar uma tesoura. Então, isso aqui é um procedimento, é um processo que os neurocientistas, os psicólogos cognitivos, chamam de top-down. Então, eu decidi, aqui na minha mente, tá? que eu preciso de uma tesoura. Então, agora eu vou procurar no mundo, uma tesoura. Tá? Aí, eu tenho na minha memória, o que é uma tesoura. Eu sei o que é uma tesoura. Agora, eu vou tentar, olhar para o mundo, para as coisas, e tentar, reconhecer, algo que seja parecido com isso aqui. Bom, agora eu, olhei para isso aqui, reconheci. Então, a memória que eu tinha da, da, da tesoura, pelo nome, palavra, a palavra tesoura, está associada com esse objeto aqui. Então, agora eu encontrei aqui em cima da minha mesa, reconheci essa coisa. Tudo bem? Agora, por que bottom-up? Porque bottom-up é de baixo, de baixo para cima, né? Top-down, de cima para baixo, bottom-up, de baixo para cima. Então, pode ser que, então, na hora que eu tenho, na hora que eu, então, na hora que eu vejo a tesoura, eu tenho um estímulo que entra pelos meus olhos, tá? E vão até o meu cérebro. Certo? E aí, eu reconheço, né, que essa memória recente aqui, que eu estou, que está agora no foco da minha atenção, está agora no meu foco, essa memória recente é idêntica, à memória anterior que eu tinha de tesoura. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, a palavra tesoura é outra coisa, mas elas estão associadas, e nós criamos aqui, por meio da escola, e do processo de alfabetização, né, uma identificação entre a palavra tesoura e essa coisa aqui. Porque, na verdade, nada, nada nisso aqui, nesse objeto, né, me diz que ela se chama tesoura. A atribuição a esse objeto, desse som, chamado tesouro, é uma atribuição, é uma atribuição arbitrária, né, convencional, tá? Tesoura em francês é outro nome, em inglês é outro nome, tá? Que não tem nada a ver com a nossa tesoura. Certo? Pois bem. Agora eu vou dar um exemplo aqui de bottom-up. Tá? Então, quando você encontra, quando você, você, quando você encontra algo que você não estava procurando, por exemplo, tá? Você simplesmente reconhece. Então, aquela, aquela experiência maravilhosa de você pôr a mão no bolso e encontrar dinheiro, né, você pôs o casaco pra lavar muito tempo atrás e voltou e tá com 50 reais lá, 100 reais dentro do bolso, tá? Então, você não estava procurando, mas você põe a mão no bolso, tira, e fala, ah, isso é dinheiro, tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar pra cá, virei pra lá, pronto. Aqui na frente, na minha frente tem um sofá, na minha frente tem um lixo, na minha frente aqui agora tem uma ampulheta, tá? Eu não estava procurando nada disso. Então, são estímulos que estão vindo do mundo externo pra mim, certo? Batem no meu sistema sensorial, no caso dos meus olhos, a chuva, eu não vi a chuva, a chuva, eu ouvi a chuva, eu ouvi a chuva, e eu estou, tenho aprendizagem o suficiente pra identificar que aquele barulho era barulho de chuva, de água caindo. Mas eu não fui verificar se estava chovendo, estou tão certo que estava chovendo, parou já, né? Mas eu estou tão certo que aquele barulho era de chuva, que eu não precisei nem olhar pra verificar, só o som já, já bateu com as outras minhas experiências de chuva, né? Pra que eu tenha certeza que, de fato, alguns minutos atrás, estava chovendo. Então, olha só, vamos brincar aqui de procurando o Oli, onde está o Oli? Não é? Aqui, por incrível que pareça, eu achei muito fácil esse aqui, mas foi assim, foi pura sorte, foi pura sorte. Se você sabe que esse aqui é o Oli, se você já viu esses livros do Oli, esse carinha aqui, ele está em algum lugar dessa multidão, está em algum lugar perdido aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um exercício de atenção. você vai ocupar a sua memória com esse cara aqui, que tem um gorrinho vermelho, uma franja, né, na cabeça, dois olhos bem arredondados, com óculos redondos, parece que ele tem óculos, né, e uma camisa listrada. Isso aqui é o mais importante pra você achar o Oli, certo? Isso aqui é o mais importante pra você achar o Oli. E às vezes a calça azul dele não aparece, nesse caso aqui, a calça dele mesmo não aparece, não. Então, você vai usar o quê? Você vai usar a sua memória de reconhecimento. Tá? Agora, se eu falasse assim, procura o Oli, e você nunca viu essa imagem aqui do Oli, você não tinha o que procurar. você não ia nem ter como prestar atenção, certo? A não ser que eu dissesse pra você, olha, você tem que procurar aqui no meio dessa cena toda, um cara, um menino, com rosto jovem, com uma toquinha branca e vermelha na cabeça, com uma franja, certo? Com os óculos redondos, e com a camisinha listrada, com a camiseta listrada. Então, você tem que procurar um cara assim. Mas ia ser mais difícil, ia ser mais difícil você encontrar. Porque você tem que juntar todas essas características aqui do Oli. Então, o que você vai usar aqui? Você vai usar a sua memória de reconhecimento. Cadê o Oli? O Oli tá aqui, tá bem aqui. A mesma coisa nessa outra tela aqui, cadê o Oli? Aqui aparece um pouco da calça azul dele. A tela está aqui, ele está aqui, ele está aqui, eu ampliei um pouco, ele está aqui. A mágica ficou um pouco estourada, tá? Mas é essa mesmo, olha lá, ele está ali, ele está aqui. Tá bom? Vamos ver de novo, vamos fazer um outro exercício simples aqui, de caça-palavras. O que é isso aqui? Ah, lembrei, olha lá, lembrei, muito bem. Aqui você tem que encontrar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras. Mas você não sabe quais são as palavras. Mas, como você conhece o português, você é capaz de encontrar algumas palavras em português aqui. Então, você vai procurar de forma genérica palavras em português. Ok? Muito bem. Agora, você vai usar só a sua memória de reconhecimento. Tá? Você vai olhar aqui, vai tentar ler aqui uma, vamos achar aqui, você vai pegar essa linha aqui, por exemplo, você vai pegar essa linha aqui, e vai tentar ler alguma coisa que faça sentido, que bata com alguma memória que você tem. Será que tem alguma coisa aqui? então aqui, C, O, N, aqui, confete, olha só, tá vendo? Mas eu já sabia, tá? Confete, ok? Pronto. Essa é uma forma de eu fazer essa busca, essa busca visual. Simplesmente reconhecendo, sem saber exatamente, quais são as palavras que estão aí. Agora, eu posso facilitar a sua vida, já posso riscar confete aqui, né? Porque eu já sei que confete está aqui, né? e posso procurar as outras. Agora, a minha busca vai ser muito mais fácil, muito mais efetiva. Ali, eu estava fazendo uma busca só por reconhecimento. Aqui eu estou, aqui eu estou fazendo uma busca de reconhecimento e memória. Por quê? Porque eu já sei que agora, eu estou procurando a palavra máscara. Máscara, a palavra máscara. Por sinal, está aqui, embaixo do confete. Máscara, olha só. Agora, ficou muito mais fácil. samba. Olha só. Samba, 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 samba. Samba, está aqui. Samba está aqui e a alegria está aqui, tudo junto. Olha que beleza. Então, agora ficou muito mais fácil. Por quê? Porque eu procuro, em função de uma memória que eu já tenho, porque eu já tenho a lista de palavras, ok? E estou encontrando exatamente isso tudo que está aí. Gente, esse mecanismo simples funciona o dia inteiro, você usa esse mecanismo o dia inteiro para fazer tudo, ou um ou outro. Então, você está dirigindo, quando você está seguindo um caminho, levando seus filhos para a escola, ou indo para a escola, dirigindo, você vai reconhecendo os caminhos, e à medida que você vai reconhecendo os caminhos, você vai lembrando do caminho que você já sabe, e consequentemente você vira a direita, vira a esquerda. Se você não estiver seguindo o Waze, se estiver seguindo o Waze, você também vai usar um mecanismo de memória. Por quê? Porque ele vai falar o nome da rua, ele vai falar daqui 300 metros, você vai olhar para o odômetro, vai medir daqui 300 metros, você vai virar a direita, aí você sabe o que é a direita. Então, a gente está usando a memória para tudo, para as coisas mais simples, mais ordinárias, mais prosaicas do nosso dia a dia. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, é mostrar a relevância da memória para a nossa vida, e para as coisas mais elementares que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, está aí as palavras, confete, máscara, desfile, serpentina, fantasia, samba, alegria e blocos. Foi fácil em português. Mas olha só, e agora? E agora? Agora você já vai usar, já vai olhar para cá, spriste, né? O que é spriste? Bom, vou falar para você o que é spriste. spriste é, ele fala em alemão. Ele fala em alemão. É a terceira pessoa do singular em alemão. Então, agora o que eu quero que vocês façam, é que vocês procurem as formas conjugadas do verbo falar em alemão. Tá fácil ou não? Ficou difícil. Se você não sabe alemão, como que você vai encontrar? Como que você vai reconhecer? Não é? Ficou complicado. Se você não tem na memória, você não tem como reconhecer. Você só reconhece aquilo que você já tem na memória. Tá? E como eu disse umas telas para trás, se é um estímulo novo e você não consegue reconhecer, você tem que aprender. Então, você vai ter que aprender alemão para encontrar aqui um monte de spriste que tem aqui. Sprischen, sprischen, eles falam. Não, aqui spriste, spriste. Ir, spriste. Depois aqui, spriste, eu falo. Mas não tem só esses aqui, não. Tem um monte. Sprischen, eles falam. Tem um monte aqui. Spraste. Tá? Que está no passado. Então, vamos ver aqui. Olha lá. Alguns aqui. Tá? Spreste, spreste, de novo. Sprischen, spreste, 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 spreste. Mas tem muitos aqui, olha só. Aí, ó. Tá? Então, o verbo falar, conjugado em alemão. Se você não conhece, você não tem como reconhecer. Se você não conhece, não lembra, não está na sua memória, você não tem como reconhecer. Tá bom? Pois bem. Especialistas localizam itens de suas áreas de expertise com mais rapidez. Ou seja, você ia procurar, procurar, procurar e não achar nada na tela anterior. Por quê? Porque se você não sabe alemão... Agora, se eu pegar um cara que é expert em alemão, e um cara expert em alemão pode ser um cara com 10 anos de idade, porque ele já fala bem o alemão, ele pode achar todas essas palavras com radical spreche, do verbo spreche, que é falar em alemão. Então, quando você tem especialistas de uma área, aqui no caso eu falei, usei brincando a ideia de uma criança de 10 anos, porque ela já fala bem o alemão. Lá na Alemanha, as crianças com 2, 3 anos, já estão falando alemão. Na China, as crianças com 3 anos, estão falando mandarim. Então, é fácil aprender a língua, né? Percebem? Então, olha só. Então, quando você está fazendo experimentos com especialistas, para que eles façam algum tipo de reconhecimento, quanto maior a sua expertise na área dos itens que ele precisa reconhecer, ou seja, quanto mais itens memorizados ele tem, mais rapidez ele tem no processo de reconhecer os itens. Então, se eu estivesse aqui brincando com música, né? E fazendo notas no piano, no violão, ok? Um violonista, um expert, um violonista, um músico, ele reconheceria os acordes como alguém que não é, violonista, não reconheceria. Ah, mas isso é óbvio. Então, é óbvio, mas não é tão óbvio assim, no sentido de fazer você perceber, que para fazer o que ele faz, ele precisa do quê? Da memória. Ele precisou ter memorizado, ao longo da sua vida, os sons que dizem respeito ao acorde de dó, acorde de dó menor, dó maior, dó diminuto, dó com sétima aumentada, dó com sétima e nona, e tudo mais. Tá bom? Então, aprendizagem e treino, portanto, memória treinada, melhoram a atenção. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, memória treinada, melhora a memória. Percebem? Quando eu falo memória treinada, melhora a aprendizagem, memória treinada, melhora a atenção, eu estou dizendo memória treinada, melhora a memória. Por quê? Porque a atenção, a matéria-prima dessa sensação que nós temos, porque a matéria-prima dessa sensação que nós temos, de estar mais atento, não é outra coisa, senão a própria memória. É por isso que lá no Método Como Estudar, no meu curso, eu digo que a leitura dirigida facilita a compreensão. Por quê? Porque a leitura dirigida é um processo top-down, que te ajuda no processo de reconhecimento do que você está lendo. Então, se você dirige a sua leitura com perguntas, é sinal de que você já está procurando alguma coisa para ser reconhecida lá dentro. Com pré-leituras, pré-leituras da capa, da orelha, do prefácio, de resenhas, do índice. Então, quando você faz uma espécie de pré-leitura de um texto, o que acontece? Você, ao ler o texto, você vai reconhecendo, de novo, aquelas coisas que você leu no prefácio, algumas coisas que você leu no índice, algumas coisas que você leu numa resenha qualquer, e isso vai te ajudando a se aprofundar dentro do texto. Tá bom? Então, é só para mostrar como o processo de aprendizagem, efetivamente, vai te ajudar no processo de atenção, desde que o processo de atenção esteja relacionado com isso. Certo? Então, se eu aprendo violão, eu terei mais atenção num som que seja... Eu terei condições de discriminar sons e ritmos com mais facilidade que sejam sons e ritmos produzidos por um violão. Tá claro? Eu lembro aqui de uma situação que eu passei quando eu morava em Belo Horizonte, de que em Belo Horizonte, dessa fase agora do ano de novembro, hoje eu estou gravando é... Hoje é dezembro, dezembro de... Hoje é 6 de dezembro de 2021. Dessa fase, até... Dessa época, até janeiro, vai chover muito em Belo Horizonte. Costuma chover muito em Belo Horizonte. Em janeiro, então, chove muito, tem muita tempestade e muitos trovões. Então, teve um momento que eu estava em Belo Horizonte com um colega que veio do Nordeste. Na região do Nordeste, lá, não só não chovia, como também não tinha trovão, não tinha raio. Então, quando trovejava, né, eu não estava nem aí, porque eu já estava acostumado. Aqui em São Paulo também é comum termos trovões, né, raios e tal. Então, não me assustava muito. Eu já estava, digamos assim, acostumado com isso. E esse estímulo auditivo e, às vezes, de visual externo, não me causava distrações. E esse meu amigo falava assim, cara, eu não consigo estudar aqui quando chove, porque cada vez que tem um trovão, eu dou um pulo da cadeira. Nunca ouvi esse barulho na minha vida. Nunca ouvi esse barulho na minha vida. Então, cada vez que troveja, cada vez que dá um relâmpago, eu pulo da cadeira. Não consigo estudar assim. Então, eu não consigo estudar, por quê? Porque eu trovejava. Então, é um processo de... Na verdade, é um processo aqui de tentar isolar o estímulo. Ele não conseguia, enquanto estudava, isolar o estímulo da chuva com trovões e com raios, porque ele ficava até meio amedrontado. Não era fobia, não era nada, não. Ele simplesmente nunca tinha ouvido isso desse jeito, com essa intensidade, digamos assim. E aí, o que acontecia? Quando ele tinha esse estímulo externo, aí é o bottom-up, de baixo para cima, que vem pelos sentidos. A tensão dele era totalmente capturada e ele não conseguia fazer outra coisa. É interessante esse... Esse exemplo aqui é muito interessante, porque ele pode mostrar como que nós somos capazes, muitas vezes, de suprimir certos estímulos que podem tirar a nossa atenção. Então, para mim e para outros colegas que estavam acostumados com os trovões e tal, aqui da nossa região, era um estímulo que não nos causava distração. Mas, para esse meu outro colega, ele não conseguia. Por quê? Porque aí o estímulo extremamente alto, forte, né? As coisas tremiam quando o doutor vejava, aquilo recrutava toda a atenção dele, colocava ele numa situação de alerta, como se fosse uma situação de perigo. Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu só estou dando exemplos para vocês de áreas, assim, muito diferentes, para vocês tentarem perceber como a situação é onipresente, como essa questão da memória e da atenção é onipresente. Então, podemos dizer também que a atenção ela é intermodal. Por quê? Agora mesmo, eu dei um exemplo de estímulo intermodal. O que é intermodal? É que cruza vários sentidos. Então, vejam só. Eu falei da chuva, do trovão. Então, de dia a gente percebe menos. Mas se eu tenho um trovão durante a noite, eu tenho um clarão, que é visual, e tenho um barulho. Tá bem? Então, dependendo do clima, pode ser até que eu sinta um pouco de calor ou de umidade. Então, eu posso ter aí três sentidos, meio que se misturando. Se eu estiver com a janela aberta, eu talvez sinta também, ao mesmo tempo, o cheiro da chuva. O cheiro da chuva, aquela umidade subindo, e eu talvez consiga percebê-la. E aí, eu tenho um conjunto de sinais que me fazem ter certeza que está chovendo. Mas aqui, nesse caso, eu coloquei um outro exemplo de atenção intermodal, que é o caso da leitura labial. É muito interessante quando você, não sei se você já passou por essa situação, de ver um filme no YouTube, por exemplo, e o filme não está sincronizado com o som. Então, os caras estão falando uma coisa, e o som é outro. Então, às vezes, está um pouco atrasado, um pouco adiantado. Já aconteceu de alguns vídeos meus, que eu gravei, ficar desincronizado. Me dá uma aflição, aquilo me dá uma aflição. Por quê? Porque, na verdade, a gente captura o sentido do que está sendo dito, analisando o conjunto das coisas que a pessoa está falando. Então, eu analiso, quando você vê alguém falando, você olha para a boca dela. Você pode até olhar para os olhos dela, mas, de alguma forma, você está vendo um pouco dos lábios dela se mexer, dos gestos dela. Então, nós aprendemos, e nós, portanto, memorizamos, esse conjunto determinado de sinais com esse tipo de mensagem. Então, se você tem, por exemplo, um áudio, alguém falando, mas com o lábio dessincronizado, ou com gestos que não condizem com aquilo que ele está falando, ou com feições, feições faciais que não condizem, você fica confuso. Você fica confuso. Por quê? Porque a sua lembrança, a sua lembrança, que permite o entendimento do que a pessoa está falando, ela está associada a esse conjunto de sinais presentes de forma simultânea, e, digamos, de forma síncrona e de forma harmônica. Mas se o cara falar assim, eu não vou, eu não vou, eu não vou, então tem um sinal que não bate com a... tem um sinal que não bate com o outro. O sinal visual, eu não vou, não bate com o sinal auditivo que você está recebendo. E, às vezes, é muito delicada a diferença, a diferença é muito sutil. Eu falo e os meus lábios não estão batendo exatamente, então, um segundo de desincronia, bagunça toda a compreensão. Eu fico aflito quando eu vejo um vídeo assim. Então, eu coloquei aqui a menina com a máscara, né? Porque isso aqui, você ouvir alguém falando com a máscara sem poder ver as feições, prejudica a nossa memória de reconhecimento. Você não sabe exatamente se a pessoa está falando aquilo que você está ouvindo. Por quê? Porque você não estava só ouvindo. Além de ouvir, você reconhecia outros sinais quando a pessoa falava. Isso facilitava o processo de compreensão. Tá bem? Pois bem, atenção é um mecanismo diferente ou a atenção significa apenas um processo de recrutamento mais prolongado da memória inicial? Então, eu estou aqui, né? Eu não acredito que a atenção seja um mecanismo diferente. Mas, apenas uma etapa do processo de recrutamento. Mais prolongado da memória inicial. Então, talvez a atenção seja exatamente esse momentozinho em que você está ouvindo o que eu estou dizendo, está vendo o que eu estou fazendo, mas é o momento inicial do processo de formação da memória. ou seja, a atenção faz parte do processo de formação da memória. Ou seja, o que eu quero dizer, no fim das contas, é o seguinte, a atenção é o próprio processo de formação da memória. Só que é o processo, só que é a parte inicial do processo. Tá? Não tem uma outra coisa diferente acontecendo, se não o processo de memória se iniciando. Ou o processo de memória no seu início, no seu começo. Então, memória inicial, memória intermediária, memória definitiva. Né? Podemos dizer que nós, ao formarmos uma memória, nós temos aqui essas, essas fases. Tá? E a atenção seria o quê? Seria esse momento aqui do começo, marcado por quais características? Talvez a característica da intensidade. como eu disse agora há pouco. Tá? O começo é um pouco mais intenso, justamente porque é o começo. É como se fosse aquela ideia da barreira de entrada. Pra informação entrar no seu cérebro, ela tem que passar pelos seus sentidos. E pra passar pelos seus sentidos, ela tem que ter uma certa saliência. Ela tem que ter um certo destaque. Ou seja, você tem que recrutar alguns recursos seus para fazer o processo de captura da informação. e é como se a atenção fosse de alguma forma os tentáculos da própria memória. Então, a atenção aqui como o começo da memória. Então, quanto mais itens, mais distração. Já falei isso aqui, Seletividade, filtro, memória, pode ser essa espécie de filtro ou de mecanismo seletivo. Então, quanto mais itens, mais distração. Quanto menos itens, mais atenção. Ou foco, ou concentração. Nomes diferentes pra mesma coisa. Esvaziar a memória é treinar o estado de atenção. É o que os monges fazem, não é isso? Quando os monges treinam a sua atenção plena, o que eles tentam fazer? Esvaziar a memória. Pode falar assim, ah, estou esvaziando a minha consciência. Estou esvaziando a minha mente. Estou esvaziando o meu espírito. Na verdade, ele está esvaziando a memória. Tá bem? Pode ser que ele esteja se concentrando num único ponto. Pode ser que ele esteja se concentrando apenas na sua respiração. Então, ele está colocando no núcleo da sua memória apenas a sua respiração. Mais nada. E está meditando. Então, a meditação seria uma espécie de treino da memória. A gente fala, ah, vou meditar para aperfeiçoar a minha mente. Somente a sua memória. Então, não é uma função a mais. Ela pode te deixar alerta, ela pode te deixar, digamos, mais, portanto, atento, preparado diante de uma ameaça, mas ela não é uma função a mais. É um estado da memória na fase inicial da formação ou da evocação de uma lembrança ou de um reconhecimento, como pode ser também. Então, memória presente, memória passada, memória presente é isso. Então, memória presente é exatamente esta que está aqui agora que eu recuperei para conseguir falar com vocês o que eu quero falar com vocês. Passou. Agora está sendo substituída por outras memórias que eu estou recuperando para continuar falando com vocês. A partir do próximo slide vai vir uma informação nova que vai substituir essa que eu acabei de falar. Então, a memória presente é esta que uso e que chamamos de consciência, de memória neuroelétrica. Agora, a memória passada é aquela que já está sendo formada bioquimicamente e que, se for reforçada, se for repetida, vai ter uma mudança de natureza anatômica. Então, a atenção é o esvaziamento da memória imediata, é o esvaziamento da memória presente. A atenção é a memória do presente. Aqui eu tentei fazer uma abordagem a partir dos sentidos. Aromas e sabores permanecem no nariz e na boca por horas. Podem permanecer, não necessariamente. Eu posso tomar um sorvete geladíssimo e depois tomar um café muito quente, fervendo. então o café muito quente vai se sobrepor ao sorvete gelado. Eu posso inverter também. Se vai me fazer mal para a garganta ou não, isso é outro problema. Mas, eu posso, de repente, eu posso comer um pedacinho de pimenta e a pimenta pode ficar no meu paladar durante horas. Até o ponto de ser incômodo, de eu chorar, de eu sair lágrimas dos meus olhos. Eu posso, eu gosto de pizza com alho. como uma pizza com muito alho, o alho vai ficar na minha boca por várias horas. Isso em função do tipo de reação química que acontece ali. Toques também dependem da intensidade. Eu posso ter um toque assim, com uma forma de carícia, posso ter um beliscão que vai deixar meu braço roxo. A visão, a visão é rápida, porque as imagens não podem se sobrepor. Então, em condições normais, eu olho para cá, quando eu olho para cá, essa imagem aqui já sumiu, eu tenho outra visão, porque se as imagens elas se sobrepusessem, eu ia olhar para cá e estaria vendo aqui a câmera do celular. Então, imagina só, como que eu vou dirigir? Como que eu vou dirigir se ao virar para lá e para cá eu tenho a imagem de um ou dois segundos na minha, como que eu vou dirigir se ao virar para cá eu ainda tenho na minha visão a imagem de dois ou três segundos atrás? Percebe? Então, a visão, o decaimento do estímulo visual é muito rápido, mas também pode ser permanente, mas também pode durar mais. imagina só se eu tenho um clarão no meu rosto, um clarão muito forte, eu viro para cá e continuo vendo o clarão, se foi muito forte. Ou então, é o caso do farol alto, que tem um motorista aqui dirigindo, e o farol alto aqui na cara dele. Então, o estímulo muito intenso do farol alto vai fazer com que ele fique meio cego. Por quê? Porque ele vai continuar vendo aquela luz enquanto ele está andando. Se aparecer uma criança cruzando na frente dele, o que acontece? Ele pode atropelar porque ele não vai conseguir enxergar a criança. Tá bem? Então, por que eu estou falando disso aqui? Então, por que eu estou falando disso aqui? Porque de alguma forma isso aqui também tem a ver com aquela questão da gradualidade. da gradualidade, da nossa gradualidade sensorial. Nós também percebemos as coisas do mundo com mais ou menos intensidade por meio dos nossos canais sensoriais, por meio dos nossos sentidos. Então, que a nossa memória ela também tenha, ela também tenha uma certa permanência inicial que ainda ainda que efêmera, ainda que efêmera, tá? ela pode ter uma graduação na sua intensidade. Então, eu olhei aqui para o foral alto, eu sei que daqui uns 5, 6, 7 segundos minha visão estará normalizada. Mas, mas, permaneceu, permaneceu, me cegou, seria bom que eu fizesse, seria estacionar o carro para o clarão passar e eu poder voltar a dirigir novamente. novamente. Então, todos esses fenômenos que envolvem algum tipo de graduação são fenômenos biológicos, são fenômenos biológicos, tal como a memória. Então, aqui, eu fiz uma espécie de gráfico, isso aqui também é uma abstração, isso aqui é uma pura abstração, para tentar mostrar para vocês o que. Olha só, aqui eu tenho um eixo, que é o eixo da intensidade. Então, vamos supor que eu tenha um evento, um estímulo, com alta intensidade, e aqui, ou com baixa intensidade. Aqui, alta intensidade quando ocorre aqui, baixa intensidade quando ocorre aqui nessa linha. Tá bom? E aqui eu tenho um estímulo com formação antiga ou com formação presente, formação recente. Então, eu posso ter aqui, eu posso ter aqui um item aqui com uma formação antiga, mas com uma intensidade alta. Ou eu posso ter uma formação recente, aqui, com uma intensidade baixa. Tá bom? Um exemplo bobo, bobo, né? Eu fui no meu quintal hoje, eu não vi se a minha roseira deu flores. Não vi. Nem percebi a minha roseira hoje. Significa que foi um estímulo que eu recebi agora, pouco, né? Com uma intensidade tão baixa que eu mal consigo me lembrar pra ver se a minha roseira está com flores ou não. Tá bom? Agora, veja só. Vamos apagar isso aqui pra tirar essa sujeira toda. Então, eu estou colocando aqui, ó, com uma intensidade alta, intensidade alta, tá? E muito recente. Tá? Ou seja, nada antigo. Esse fenômeno aqui, ó, da nossa memória, alta intensidade e presença imediata, nesse pequeno quadrante aqui, pode ser exatamente o aspecto da nossa memória que nós chamamos de atenção. Se a nossa memória é tudo isso aqui, se eu tenho, se eu tenho memórias com intensidade baixa e formação antiga, se eu tenho memórias com intensidade alta e formação antiga, se eu tenho memórias com intensidade baixa, mas formação recente, e se eu tenho memórias muito recentes, muito recentes, o que você tem de mais recente agora? É o que você está me ouvindo agora. O que você tem de mais recente agora? É o que você está ouvindo de mim. Isso é o mais recente, tá? E por hora, talvez seja o mais intenso. Então, de todo o espectro da sua memória, esse pedacinho aqui, essa pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, é o que talvez nós costumamos chamar de atenção. Não porque ela seja algo efetivamente diferente ou fora da memória, não. Mas é que, pelo seu, pela sua, digamos, saliência, em função da recência e da intensidade, nós julgamos que ela é algo diferente. Mas não, ela continua fazendo parte de todo o conjunto do fenômeno que nós designamos por memória. eu vou interromper aqui porque já deu quase uma hora e continuo na próxima parte.